Olá queridos, a paz do Senhor Jesus, todo mundo bem, na paz, firme com Cristo. Nós estamos mais uma quarta-feira na presença do Senhor, aonde você sabe que todas as quartas-feiras, às duas horas, eu entro ao vivo pelo meu Instagram e também entro pela minha página no Facebook. Na verdade eu já entro há quase cinco anos pela minha página no Facebook e agora também eu estou entrando pelo Instagram às duas horas da tarde. Às quartas-feiras com a intenção de trazer uma palavra para a sua alma, beleza? Você que está assistindo o YouTube, já deixa o seu like, compartilha com seus amigos, ativa o sininho para você sempre receber as notificações do meu canal, beleza? A palavra que está no meu coração para esse dia está lá em Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 11, que diz assim, Capítulo 3, verso 11 de Apocalipse Veja bem, o versículo que eu acabei de ler, ele está incluído dentro de uma carta que é escrita à igreja Filadélfia. Essa é a sexta carta para essa igreja e você vai perceber que essa igreja possui características que são pertinentes, que são válidas para serem analisadas e também praticadas, pelo próprio fato do autor enaltecer as qualidades ou as características dessa igreja. Uma igreja que guarda a palavra, uma igreja que preservou princípios, que se manteve firme em paciência. O próprio verso 10 diz, Então uma igreja que preservou a palavra, que guardou a palavra e que acaba de alguma forma sendo referência para nós como igreja, que estamos também aguardando a volta do noivo. Obviamente que eu não quero entrar em todas as características que essa igreja possui. Na verdade eu nem queria falar muito sobre a igreja. Eu queria falar sobre a palavra do noivo. Eu queria falar o que o noivo está falando para a igreja. Eu queria aqui destacar esse versículo, pinçar o versículo 11 que diz, Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Você vai perceber que o noivo, o próprio Deus que fala através da revelação que ele está dando para João, que essa igreja é uma igreja com qualidades, é uma igreja pertinente, é uma igreja que procurou preservar a palavra, mas com tudo isso eles precisam guardar aquilo que possuem para que ninguém roubasse a coroa deles. E ele vai trazer algumas características dentro da sua própria afirmação. Ele diz, Eis que venho sem demora, guarda o que tens. Para que ninguém tome a sua coroa. Se você dividir cada palavra que é expressada nesse versículo, você vai descobrir uma ação e um significado que o noivo está dando para aquele que deseja esperá-lo, que deseja subir com ele para a sua glória, que deseja estar com ele na Nova Jerusalém. Você vai perceber aqui as características que ele revela sobre a sua volta. Bom, vamos entender um pouco o verso 11. Ele diz, Eis que venho. Veja bem, Eis que venho. Ele está fazendo uma afirmação. O próprio Deus que se revela através do que está entregando para João. Ele diz, Eis que venho. Ou seja, ele vai vir. É uma ação, uma determinação. Ele vai vir. É vontade dele. É decisão dele. É soberania que pertence a ele. É propósito dele. Ele vai vir. Ele está deixando claro isso aqui. Eis que venho. Ou seja, eu estou determinando. Eu vou. Eu vou chegar. Eu vou vir. É uma ação dele. É vontade dele. É decisão dele. Ele quer vir. Ele prometeu. É propósito dele. Em números a Bíblia vai dizer no capítulo 23 que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria e não cumpriria. Ou falaria e não confirmaria. Então, nós que conhecemos o Deus da Bíblia desde Gênesis, a gente sabe que ele é um Deus que cumpre o que ele fala. Então, ele está afirmando aqui. Eu venho. Eis que venho. Então, ele vai cumprir. Porque faz parte da vontade dele vir. Faz parte do desejo dele vir. Ele vai chegar. É propósito dele. Eis que venho. Essa é a opinião dele. É o propósito dele. Ele já determinou isso. Ele vai vir. Então, não tem nada que eu faça que vá alterar o propósito dele. Você precisa entender isso aqui. Porque a decisão é dele, não é sua. Tem nada do que eu faça que altere o que ele decidiu. Ele vai vir. Então, se eu concordo com ele, ele vai vir. Se eu não concordo com ele, ele vai vir da mesma forma. Se eu creio que ele vai vir, ele vai vir. Se eu não creio que ele vai vir, ele vai vir da mesma forma. Se eu estiver preparado, ele vai vir. Se eu não estiver preparado, ele vai vir da mesma forma. Se eu buscá-lo, ele vai vir. Se eu não buscá-lo, ele vai vir da mesma forma. Se eu estiver com azeite na reserva, se eu encher a minha botija e também ter reserva, ter reserva de azeite, ele vai vir. Se eu não ter reserva, ele vai vir da mesma forma. Se o mundo estiver preparado, ele vai vir. Se o mundo não estiver preparado, ele vai vir da mesma forma. Se a ciência acredita, ele vai vir. Se a ciência não acredita, ele vai vir da mesma forma. Se o ateu duvida, ele vai vir. Mas se o ateu passar a acreditar, ele vai vir da mesma forma. Se o crente crer, ele vai vir. Se o crente chegar a duvidar, ele vai vir da mesma forma. O que eu estou dizendo é, a minha opinião não muda aquilo que ele vai fazer. A opinião do mundo não muda aquilo que ele decretou, ele vai vir. Esse que vem, ele determinou. Ele vai chegar. Independente do que eu faço, independente do que eu quero, independente da forma como eu vou estar, ele vai vir. Essa é uma verdade que você precisa entender. Porque ele não vai mudar a opinião dele pra agradar você. Ele vai vir. É você que tem que estar se preparando pra quando ele chegar. Então, a minha opinião não vai mudar aquilo que ele é. A minha opinião não vai mudar aquilo que ele vai fazer. A minha opinião não vai mudar a decisão dele. Só que a opinião dele tem que mudar a minha opinião. O que eu faço não muda quem ele é. Mas o que ele é tem que mudar aquilo que eu faço. Então, você precisa pegar isso aqui. Porque ele não vai mudar pra encaixar você no céu. É você que precisa mudar pra se encaixar na porta que te leva pro céu. Ele não vai aumentar a porta pra você carregar algumas bagagens pro céu. Não. É você que precisa abrir mão das bagagens pra passar pela porta pra chegar no céu. Então, não é ele que vai mudar. Sou eu que preciso mudar pra me adequar ao propósito dele. A vontade dele. O direito dele. A decisão dele. Então, não tem nada que eu possa fazer que venha a alterar o que é decisão dele. Ele já determinou. Ele vai vir. A questão é. Eu tô preparado pra quando ele chegar? Eu tô me preparando pra volta dele? Que independente se eu creio ou não, se eu tenho fé ou não, se eu sou incrédulo ou não, se eu sou ateu ou não. Ele vai vir. Isso aí não vai mudar a opinião dele. Ele vai chegar. Independente da minha consciência. Então, como a minha opinião não muda o que ele é, aquilo que ele é tem que mudar o que eu sou. Então, eu preciso mudar aqui dentro. Eu preciso transformar aqui dentro. Eu preciso arrancar algumas coisas daqui de dentro. Eu preciso me encaixar na porta. Eu preciso passar pela porta estreita. Eu preciso me adequar ao projeto. Eu preciso me adequar ao propósito. Eu preciso ficar firme ao plano que Deus estabeleceu pra minha vida. Porque ele disse que ele vai vir. E como eu sei que ele vai vir, eu tenho que estar preparado pra quando ele chegar. Então, essa é a primeira verdade. Ele vai vir. E ele não vai mudar a opinião por causa de nada. Não é ele que vai mudar o evangelho pra eu ir pro céu. Sou eu que tenho que mudar por causa do evangelho que é o mesmo pra alcançar o céu. Primeiro, ele vem. Eis que venho. Segundo, ele diz, Eis que venho sem demora. Presta atenção. Aqui entram alguns problemas de interpretação. Que certas pessoas possuem. Por quê? Porque as pessoas querem interpretar tudo o que elas lêem na Bíblia de maneira literal. E, gente, não tem como interpretar tudo o que a Bíblia, tudo o que você lê na Bíblia de forma literal. Primeiro que a Bíblia é escrita pelo menos em três linguagens. Alegórica, simbólica e literária. Aí eu preciso entender qual é a linguagem que aquele livro, que aquele texto está expressando. O livro de Apocalipse, a maior parte dele está sendo escrita de maneira simbólica. Tudo aqui tem uma simbologia, tem um significado. Não tem como você interpretar o pé da letra. Você tem que juntar com a visão de Daniel, você tem que juntar com algumas coisas que Paulo fala no Novo Testamento. Aí você vai encaixando ali o propósito do que Deus quer falar. Então a linguagem é simbólica. Eu não posso interpretar tudo o que eu leio de maneira literal. Até porque se eu interpretar de forma literal, eu vou estar cometendo um grande erro. Aí entra no problema que muitas pessoas cometem. Qual é o problema, pastor? Ah, esse que vem você demora, mas eu já tenho 40 anos de crente e até agora ele não voltou. Está demorando. Por que que está demorando? Está demorando porque você não está sabendo interpretar. A sua interpretação é que esse tempo está ligado ao seu tempo. Então no meu tempo as coisas demoram. No meu tempo eu quero as coisas para agora. Só que quando o texto fala, esse que vem sem demora, esse demora aqui está ligado a um tempo que não é o tempo do homem. É o tempo do próprio Deus. Então o problema é que muita gente lê a Bíblia, tudo que lê de forma literal. Só um exemplo básico para depois continuar pregando aqui em Apocalipse. O cara vai pegar a Bíblia. Aí ele lê lá. Você não fala comigo, eu preciso de uma palavra. Aí ele vai lá. Tá, abre a Bíblia. Aí a Bíblia cai lá no livro do Geis. Aí de repente ele lê lá uma profecia. Eis que matarei até a quarta geração, entre homens, mulheres e crianças. Aí você lê, nossa, que Deus mal. Esse Deus me odeia, Ele quer me matar. Por quê? Porque você interpreta tudo o que você lê de maneira literal. Calma. Tem um contexto. Tem um sentido. Por que Deus está matando ali? Porque o propósito é fazer com que ninguém sobreviva. Sobreviva com a intenção de Deus. O que Deus está querendo trazer? Você tem que entender o texto. Tem que entender o sentido. Tem que compreender o contexto. Sabe? Entender que de repente a causa é por causa de uma consequência. Então tudo tem um sentido. Por exemplo, quando a Bíblia fala que morreram 40 mil israelitas na guerra contra os filisteus. Foi por causa de Ófine e Finé que estavam de frente para a batalha. Pouca gente consegue pegar isso da Bíblia. Aí você vê 40 mil morrendo. Mas você se esquece que de frente para a batalha estavam dois homens. Quem eram? Ófine. Eram dois homens. Ófine e Finéias. Dois homens que não tinham compromisso com Deus. Lembra de Ófine e Finéias? Dois homens que não tinham aliança com Deus. Que se prostituíam na frente do templo. Que comiam da gordura dos animais. Olha aí. Está pegando isso aqui? Então, por que morreu 40 mil? Aí você fala, poxa, morreu 40 mil. Será que não tinha justo? Tinha homens justos. Tinha homens fiéis. Só que fizeram aliança com gente errada. Então, aliança errada trouxe consequência para eles. Então, tudo na Bíblia tem um significado. Tem um sentido. Tem um contexto. Quando a Bíblia diz, Eis que venho sem demora. Esse sem demora aqui está ligado a uma expressão chamada Cairois. Que é isso, pastor? Por quê? Porque não tem como você interpretar o sem demora no Cronos, cara. Você sabe que o Cronos é o tempo do homem. E o Cairois é o tempo de Deus. Não tem como você estabelecer isso aí que é o Cronos. Não tem como. A volta de Jesus não vai estar ligada ao Cronos. A volta de Jesus está ligada ao propósito dele. É o tempo dele. E a vontade de Deus não se prende ao tempo do homem. A vontade de Deus não se prende. Quem se prende a tempo somos nós, gente. Quem se prende a essa cronologia somos nós. Por isso que o tempo do homem é chamado como Cronos. O que significa que vem dessa expressão de cronologia, né? Você vê, eu entrei agora. Estou trazendo uma palavra. Daqui a pouquinho eu estou acabando a palavra. Por que eu tenho que terminar essa live daqui a pouco? Porque a gente está preso num tempo. Você está preso num tempo. Você não pode ficar todo o tempo assistindo um vídeo. Daqui a pouco você vai fazer uma coisa. Você tem outros compromissos. Então a gente está preso num Cronos. Um dia ele tem 24 horas. Você está preso a esse tempo. Você tem que se organizar nesse tempo. O que você vai fazer? O que vai deixar de fazer? Você está preso ao tempo do homem. A cronologia. Ao Cronos. Deus não, cara. Deus não está preso a nada disso. Deus não está ligado ao tempo do homem. Deus não é limitado. Deus não é um ser que está preso ao meu tempo. Olha como a Bíblia fala do tempo de Deus. Um dia para Deus é como o quê? É como mil anos, não é? Mil anos para Deus como um dia. Olha que coisa louca. Um dia para Deus como mil anos. Que coisa louca é essa? Sabe? Que sentido é esse de tempo que Deus quer falar? É simples. Deus está querendo trazer para nós que o tempo dele está além do Cronos do homem. Ele não está preso ao tempo do homem. Quando ele quer manifestar a vontade dele, ele pode descer no Cronos para realizar o propósito dele. Mas a verdade é que ele não está preso a esse tempo. Então, quando a Bíblia diz, eis que venham sem demora, está falando sobre o tempo de Deus. Aí, amigo, entra um porém. Por quê? Porque o tempo de Deus, que está ligado ao Cairóis, que é totalmente diferente do nosso tempo, ele pode voltar agora. Ele pode voltar amanhã. Ele pode voltar a qualquer segundo. Então, quando ele fala, eis que venham sem demora, ele está dizendo o seguinte. Você precisa viver de uma forma como se eu fosse voltar agora. Por quê? Porque, ó, não piscar de olhos, não bater de dedo, você pode ficar e não estar preparado. Porque você não sabe qual é o tempo. Não há um homem na Terra que consegue saber qual é o tempo. E quem disser que sabe o tempo da volta dele está mentindo, não conhece Bíblia. Porque quando Deus fala de tempo, esse tempo que ele fala não é o tempo do homem, é o tempo dele, é o propósito dele. Ele pode dar sinais da tua volta, mas não tem como dizer, esse é o dia que ele vai voltar, querido. O tempo é dele, a hora é dele. Está além da cronologia humana, está além do cronos do homem, está além do tempo do homem, está além da vontade do homem. Então, o que eu faço, pastor? Eu vivo como se Jesus fosse voltar agora. Como se fosse agora, nesse momento. Até porque, para alguns, Jesus já voltou. Mas você não sabia disso? Como assim, pastor, para alguns, Jesus já voltou? É simples. Teve gente que não levantou hoje. Se você já levantou de manhã e viu o noticiário, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, eu moro no Rio, eu já vi algumas pessoas que perderam a sua vida. De comunidades que estão em guerra, que, sabe, perdeu sua vida. Perdeu sua vida. Jesus já voltou para eles. Por quê? Porque Deus dá ao homem o direito de viver somente uma vez. Morreu, querido. Agora ele vai guardar o tribunal. A verdade é que você tem que viver como se Jesus voltasse agora. Então, esse sem demora é porque você nunca sabe nem quando ele vai voltar e nem quando você vai morrer. Porque se você morrer, teu tempo já foi esgotado. Teu tempo já acabou. Você não sabe o dia da tua morte. Então, você tem que viver como se ele fosse voltar agora. Porque é sem demora. Você pode viver até os 50 como você pode viver até os 30. Você pode viver até os 30 como pode chegar até os 60. Alguns vão chegar com 5 anos, 10 anos, 15 anos. Alguns nem vão chegar, cara. Então, é viver esperando ele. Preservando a sua vida nele. Por quê? Porque a qualquer momento o tempo dele pode se manifestar na minha vida. Eis que venho sem demora. Então, precisa entender isso. Não é o meu tempo, é o tempo dele. Não é a minha vontade, é a vontade dele. Terceiro. Guarda o que tu tens. Cara, isso aqui é muito forte. Porque eu não sei como alguém que é preso a uma teologia calvinista e eu respeito os meus amigos calvinistas que são de uma visão diferente, que têm uma mentalidade diferente. Mas eu queria entender como eles conseguem interpretar essa expressão aqui. Guarda o que tu tens. Eis que venho sem demora. Guarda o que tu tens. Por quê? Você vê aqui que o próprio Deus está preocupado em dizer para você. Olha, guarda. Guarda isso aí. Guarda o que tu tens. Preserva o que você recebeu. Por quê? Você pode perder isso aí. Eu acho que é claro o sentido que esse versículo está trazendo para nós. Guarda o que tu tens, senão você pode perder. Pode perder a sua salvação. Eis que venho sem demora. Guarda o que tu tens. Ou seja, preserva aquilo que você recebeu. Gente, para quem que essa carta está sendo escrita? Essa carta está sendo escrita para a Filadélfia. Quem é a Filadélfia? Uma igreja que ele está dizendo que está preservando na palavra, que está se mantendo limpa. E mesmo sabendo que é uma igreja que está guardando princípios, ele faz questão de dizer, guarda o que tu tens. Aí você passa a entender qual é o segredo do Evangelho. O segredo do Evangelho não é você conquistar. Sabe? Se você buscar em Deus algumas coisas, você vai conquistar muita coisa com Ele. Só que o segredo não é você ter as coisas. O segredo não é você conquistar as coisas. O maior desafio do Evangelho não é você conquistar. O maior desafio do Evangelho é você preservar. É você guardar. Esse é o desafio do Evangelho. Você conhece a palavra tanto quanto eu. Quanta gente que você conhece no meio da caminhada e desviou. Pô, eu cresci, ouvi, ouvindo pregadores que hoje não estão mais na igreja. Acostataram da fé. Cantores que escreveram músicas lindas para o meio evangélico, sabe? Que são músicas que a gente canta até hoje nas congregações. O cara está desviado. Por quê? Porque o problema não foi a forma como ele começou. Ele começou muito bem. O problema foi a forma como ele terminou. Aí Deus está dizendo para nós aqui, ó. O final sempre vai ser melhor do que o começo. Sempre. Põe isso na sua cabeça. Mais importante que o início, Deus está preocupado com o final. Por isso que o ladrão da cruz foi salvo. Por quê? Porque é o final que vai determinar. É o final que determina tudo. É o final que vai determinar o quanto eu preservei. É o final que vai determinar o quanto eu me guardei. Você quer ver? Mateus capítulo 25. Conta para nós a história das virgens. As dez virgens. Elas tinham azeite. Concordam comigo? Está no texto. As dez tinham azeite. Só que das dez que tinham azeite, apenas cinco que estavam com reserva. Você vê? As dez têm azeite. Mas só as cinco andam na reserva. Então esse é o problema. É que tem gente que até está com azeite. Mas já deixou esvaziar a reserva. E você precisa guardar aquilo que você recebeu. Para você estar preparado para a volta dele, cara. Guarda o que tu tens. Preserva o que tu tens. Sabe? Tira da tua vida aquilo que pode arrancar o que você preservou. Preserva isso. Foi difícil conquistar, não foi? Foi difícil buscar. Você teve um tempo de renúncio, um tempo de oração, de separação, de consagração, para deixar hoje alguma coisa tirar isso de você. Faz isso não. Guarda o que tu tens. Eles que venham sem demora. Guarda o que tu tens. Quarto. Para que ninguém tome a sua coroa. Aí ele confirma o que ele já falou. Guarda o que tu tens. Por quê? Para que ninguém tome a sua coroa. Aí entra mais uma vez o que eu queria compartilhar com meus irmãos calvinistas. Você precisa guardar o que você tem. Porque senão alguém vai roubar a sua coroa. A sua salvação pode ser roubada. Porque coroa aqui está falando de salvação. Coroa aqui não está falando de obras. Coroa aqui não está falando de coisas boas que você fez, não. Coroa aqui está falando de salvação. Guarda o que tu tens. Guarda o que? A salvação. O que você preservou nele. Por quê? Porque senão alguém vai roubar a sua salvação. Alguém pode tirar a sua salvação. Alguém pode levar a sua salvação. Ou seja, ele está deixando claro que a salvação pode ser roubada. Segundo João, ele vai dizer, a Bíblia vai dizer no Evangelho segundo João, que o diabo veio para fazer pelo menos três coisas. Ou o ladrão veio para fazer pelo menos três coisas. Matar, roubar e destruir. Ele veio para roubar. A intenção dele é essa. É tirar a salvação de você. É roubar você do caminho de Deus. Então o que o diabo puder fazer para tirar você do propósito, ele vai fazer, querido. Ele vai fazer. Que a intenção dele é roubar a tua salvação. Então se for preciso, ele te oferece um momento para te arrancar do propósito. Ele oferece aquilo que você gosta. Ele oferece aquilo que você tem prazer. Ele oferece o prato que você quer comer. Ele coloca você no lugar que você quer estar. Ele te dá a fama que você quer. Ele abre a porta que você quer entrar. Só para tirar você da salvação. Para colocar pessoas no teu caminho que te tirem da salvação. Para colocar você em lugares que te tirem da salvação. Por quê? Porque a intenção dele é tirar você da salvação. O diabo já foi anjo de luz. Ele veio de lá de cima. Então ele sabe o que tinha lá em cima. Ele sabe o projeto de Deus. Ele sabe o que Deus preparou para você. Então como ele sabe que há um plano de salvação para a sua vida. E que ele vai ser condenado. Ele quer levar também a sua alma para o inferno. Por isso, guarda o que tu tens. Para que ninguém tome a sua coroa. Mas sabe o que eu vejo dentro da igreja? Pessoas por coisas tão pequenas perdendo a salvação. Gente perdendo a coroa porque não quer falar com o irmão do lado. Gente perdendo a coroa porque não quer perdoar fulano. Gente perdendo a coroa porque... Ah, sabe? Ah não, não consigo ser assim e tal. Aí fica vivendo pelas obras da carne. Pelos desejos da carne. Indo para o inferno, cara. Deixando o diabo roubar a salvação. Guarda o que tu tens. Para que ninguém roube a sua coroa. Se for preciso, perdoe quem você tem que perdoar. Se for preciso, se reconcilie com as pessoas que você sabe que está mal. Aí alguém vai dizer... Ah, mas eu estou em paz. Porque para mim, eu não fiz nada com fulano. Mas sabe o que a Bíblia diz? Se você sabe que fulano não está em paz com você. Que fulano tem um problema com você. Vai lá e procura fulano. A Bíblia que diz isso. Para você ir procurar. Por quê? Porque se você é mais forte. Como é que eu percebo que eu sou mais forte? Se o Evangelho te alcançou primeiro. E você tem consciência que precisa perdoar. E que alguém está mal por você. Procura ele. Procura ele. Porque forte não é quem mantém o orgulho. Forte é quem engole o orgulho. E consegue perdoar pelo poder do Evangelho. Forte é quem perdoa com vontade de bater. Forte é quem perdoa com vontade de gritar. Algumas pessoas não perdoam porque não sabem o sentido do perdão. Perdão não pode estar ligado ao teu sentimento. Perdão tem que estar ligado à tua decisão. É por isso que você nunca perdoa ninguém. Pra você falar, quando meu coração estiver em paz eu vou perdoar. Sabe quando você vai perdoar? Nunca. 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 Por quê? Porque é do ser humano. Se ferir e fugir. Se ferir e se afastar. Só que quando Jesus ensina pra Pedro. Pedro, até 70 vezes 7. Jesus está dizendo pra Pedro. Não é na tua vontade que você vai perdoar. É na tua decisão de perdoar. Eu decido perdoar. Eu não quero, mas eu decido. Por quê? Porque a palavra me ensina. É pela consciência da palavra que eu tenho. Que eu decido perdoar aqueles que me fazem mal. Pelos que me ferem. Sabe? Então enquanto você estiver acreditando que o perdão está ligado somente a um sentimento. Você não vai perdoar. Tem gente que vai perdoar a primeira. Vai perdoar a segunda. Vai perdoar a terceira. Vai ficar 70 vezes perdoando. E só quando perdoar 100 vezes que vai ser de verdade. Mas tem que perdoar. É a decisão de viver perdoando. De enxergar o próximo na mesma natureza que você. Com a mesma necessidade que você. Enxergar o próximo com empatia. Com a mesma graça que você quer ser alcançado. Com o mesmo amor que Cristo te alcançou. Com o mesmo perdão que Jesus te deu. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens. Para que ninguém tome a sua coroa. E termina a palavra aqui. Quando ele diz o verso 13. Quem tem ouvidos ouça. O que o Espírito diz à igreja. Na verdade ele vai repetir isso em todas as cartas. Se você ler todas as cartas de Apocalipse. Ele vai terminar dizendo. Quem tem ouvidos ouça. O que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos ouça. O que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos ouça. Isso aqui diz pelo menos três coisas. Primeiro. Quem está falando aqui não é João. Quem está falando é o próprio Deus através de João. Então esse Espírito aqui. É o Espírito de Deus que fala através do João. Então quem tem ouvidos ouça o que? O que o Espírito de Deus. Fala. No meio da igreja. Segundo. Quem tem ouvidos. Você está ouvindo? Consegue ouvir? Consegue ter entendimento que está sendo dito? Então quem tem ouvidos. Ouça. Segundo. Ele deixa claro aqui que nem todo mundo que tem ouvido ouve. Tem gente que tem ouvido e não escuta. Só que a vontade dele que você que tem ouvido. Ouça. A vontade dele que você que está ouvindo. É que pratique. Porque ele vai voltar. Você tem que estar preparado para isso. Tem que estar pronto para isso. Aí isso traz o meu entendimento de gente dentro da igreja. Que tem ouvido. Que ouve muita coisa. Que ouve palavra. Ouve bíblia. Ouve pregação. Hoje em dia. O que não falta. Pelo menos no Brasil. É a palavra de Deus. Qualquer lugar que você vai. Tem alguém pregando a palavra. Você vai no Facebook. Tem alguém pregando a palavra. Vai no Instagram. Tem alguém pregando a palavra. Vai no YouTube. Tem alguém pregando a palavra. Entra no Google. Você coloca a palavra de Deus. Vai aparecer texto para você. O problema hoje. Não está em você ouvir a palavra. Tem palavra. A questão é. Está praticando a palavra. Quem tem ouvido, os ouçam. Porque tem muita gente que está ouvindo e não está praticando. Eu estou pregando. Eu estou falando. Eu estou ensinando. Mas você está ouvindo. Quem tem ouvido, os ouçam. Porque tem muita gente que está ouvindo. E vai passar a vida inteira ouvindo. E de tanto ouvir, vai ficar. Porque não é o ouvir que te salva. O que te salva é o exercício daquilo que você ouve. Guardou a palavra? Preserva ela. Pratica ela. Para quê? Para que isso seja verdade na sua vida. Porque quem tem ouvido, os ouça. O que o Espírito diz à igreja.